Fomos escolhidos e aceitamos a missão De ser apóstolos de Cristo No trabalho, no caminho, no aperto de mão Não tem sentido nessa vida acreditar Ter fé e não compartilhar Quem na sua vida traz consigo a oração Está sempre em sintonia com aquele que nos deu o nome de cristãos Eu não entendo porque sempre nós buscamos O ideal para seguir Jesus Onde Ele está? Vamos, meus irmãos, levar Jesus a toda a terra Para que todos também sintam Desta força magnífica que o amor incere A vida passa o tempo e curta É hora de cortar o mal pela raiz Todos nós sabemos o sentido do perdão Porque a paz de dois mil anos Acabado numa cruz Jesus salvou o madrão E desde então nós temos a missão De levarmos, de levarmos Esse amor do coração E esse amor do coração E esse amor do coração É hora do coração É hora do coração